Olá lindezas, tudo bem com vocês? Bom gente, como vocês viram aqui no título, eu vim falar 5 batons que eu não compraria novamente Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo que eu mostrei 5 produtinhos que eu não compraria novamente Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui em cima no card, tá bom? E eu resolvi trazer os batons que eu não compraria novamente Então antes de conferir quais são esses batons, não esquece de deixar aquele joinha aqui no vídeo Pra você não esquecer no final E também, gente, se você está vendo pelo celular, ative o sininho, ó, tá passando aqui do lado Até o sininho ficar cinza pra você receber todas as notificações de quando sair vídeo novo E se você estiver pelo computador, é só ir você na configuração ali, do lado do inscrever-se E ativar pra você receber as notificações, beleza? Então é isso, se você quer conferir quais são esses batons, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Eu tinha mais batons aqui, mas eu separei só 5 tipos de batons aqui De marcas diferentes, só tem dois da mesma marca Mas, vamos lá Vou começar pelo... Da Dylos, gente É o sapatilha Esse daqui na versão... na primeira versão, não é na nova fórmula Que, gente, sério, não tem condições de usar esse batom E eu não compraria novamente pelo simples motivo que ele mancha muito Ele não fica com acabamento uniforme nos lábios Ele fica muito manchado E o cheiro é bem, bem forte, assim Eu não gosto muito do cheiro, gente Eu odeio batom que tem cheiro forte Eu gosto de batom que tem cheirinho gostoso Não sou chata com cheiro, mas batom, assim, com cheiro forte, ruim Não é comigo, então... Esse daqui é um dos batons que eu não compraria novamente Lembrando que vai de gosto pra gosto, né, gente O que eu gosto pode ser que você não goste e vice-versa Tô falando a minha experiência O que eu acho e a minha opinião Ok? O próximo batom, gente, é da Fenza Que é dessa linha mais popular, né Que é essa linha aqui, ó Que ele é douradinho Esse daqui é a cor 1 E, gente, não compraria novamente Porque, olha, a cor dele é linda Eu vou até fazer um swatch aqui pra vocês Vou fazer um swatch aqui A cor dele é maravilhosa Mas ele é extremamente melecado Ele é muito, muito cremoso E o cheiro dele é péssimo Péssimo, péssimo, péssimo Eu nunca usei esse batom Porque o cheiro dele é muito ruim É cheiro de giz de cera, sabe? Aquele giz de criança Então eu não gosto de batom com esse cheiro E ele é muito, muito cremoso Mas a cor dele é linda, gente Se ele fosse mate Ele seria um nude maravilhoso Então não compraria novamente Se bem que foi bem baratinho Mas não compraria novamente O próximo batom é do Avon, gente Da linha Color Trend Esse daqui é o Rosa Star Gente, eu lembro que quando eu comecei o canal Eu só usava esse batom Porque eu amava, gente Eu não entendia muito de maquiagem Mas eu amava ele Mas depois, gente Sabe o que é esse batom aqui? Eu vou mostrar pra vocês Cadê a pigmentação desse batom, senhor? Não tem, gente Vocês estão conseguindo ver? É só um rosinha aí Então pra mim, sabe? Não sei Ele é cremoso Mas não é melequento Mas também não é mate É uma coisa meio indefinida Não tem muita pigmentação Então não compraria novamente esse batom aqui Outro também do Avon Que, gente, eu criava uma expectativa enorme por ele Eu, sabe? Eu fiquei doida Eu achava que ele era um batom maravilhoso Mal sabia eu que não Que é o Vamp, gente Do Avon Esse batom aqui, ó Que é um roxão bem escurão Acho que nem tem espaço aqui na minha mão Mas... Ó Ele... É linda a cor dele Mas ele é translúcido E também muito, muito cremoso Então dá ódio Ódio de passar ele Porque ele... Por ser translúcido Ele fica um pouco manchado E não fica tão uniforme nos lábios E... Gente, sério Muito cremoso Nossa, minha mão tá virando uma meleca aqui Então... Esse é um batom que eu não compraria novamente Apesar da cor dele ser maravilhosa, gente Olha só Se fosse mate Seria lindo Avon Tag Avon faz o Vamp mate E o último batom Que eu não compraria novamente Apesar de eu ter gostado Mas não, gente Eu fiquei muito triste Que foi esse daqui Batom líquido da Vinics Esse aqui eu comprei Na 25 de março Não lembro Foi R$7,99 Gente Eu usei ele umas duas vezes Ele é o tipo de batom que você passa E quando você ri Fica o cisquinho assim Meio craquelado, sabe? Tipo, ele... Não sei explicar Fica falhado Não sei Quando você passa Fica perfeito Mas quando seca As suas linhas de expressão na boca Sabe? Fica meio falhado E, tipo, gente Tava a minha gaveta guardadinho E eu não sei o que aconteceu Quebrou sozinho Olha só A tampa dele despencou Ele não fecha mais Eu fui pegar pra mostrar pra vocês Fui pegar agora pra fazer o vídeo E eu descobri que ele tá totalmente seco, gente Eu nem uso esse batom E ele era mega líquido, ó E, gente Gente, sério A cor dele é linda Nossa, é muito linda Ele é bem sequinho Olha só, gente Mas Do nada quebra a tampa Tipo, fica detonada Ó Aqui, assim Quebrou Aqui Sozinha, gente Eu não mexi nesse batom Viu? Pra vocês Não mexi Quebrou sozinho E acabou secando Eu não sei Não sei o que aconteceu Mas Eu não compraria novamente, não Porque Sei lá É meio estranho Esse batom aqui Tem um ester aqui Não comprei ele de novo Ele é bem baratinho Eu gostei da cor Eu achei bem bonita, gente Mas Não Não gostei Sei lá Muito estranho esse batom Então foi isso O vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Tá bom E o batom que eu estou usando Antes que vocês perguntam É a misturinha desse daqui Da Max Love Que é a cor 65 Marrom Metallic Com o da Fenza Pra Barbie Que é o vermelho Tá Misturei Ficou essa cor aqui Foi isso, amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Me contem aqui nos comentários Quais batons vocês Não comprariam de novo Se algum desses vocês já compraram E gostaram Tá bom Vou amar saber É sempre bom saber Experiência dos outros Compartilhar a experiência Então é isso Se você gostou Não esquece de dar aquele joinha Se inscrever aqui no canal Se você é novo E me seguir em todas as redes sociais Que sempre fica passando aqui na tela Um super beijo Fiquem com Deus Deus abençoe E até o próximo vídeo